É crel, é crel neles, é crel, é crel nelas, vambora que vamo, vambora que vamo A dança crel tem que ter disposição, a dança crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades Pra dança crel tem que ter disposição, pra dança crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, é assim ó Crel, crel, crel Se ligou, de novo Crel, crel, crel Número dois Crel, 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 crel Continua fácil né, de novo Crel, 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 crel Tá ficando difícil hein Crel, 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 crel Agora eu quero ver na quatro Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Creu A dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não, eu venho te lembrar, são 5 velocidades Pra dançar Creu tem que ter disposição, pra dançar Creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar, que ela não é mole não, eu venho te falar, são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado hein, é assim ó Creu, Creu, Creu Se ligou, de novo Creu, Creu, Creu Número 2 Creu, 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 Creu Continua fácil né Creu, 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 Creu Número 3 Crel, 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 crel... Tá ficando difícil, hein Crel, 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 crel... Agora eu quero ver na quatro Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Creu DJ, velocidade 5 na dança do Creu